Oi galerinha tudo bem? Hoje estou aqui com meu arroz doce e com muito pedido para fazer um vídeo com minha mãe Minha mãe está gravando e está cozinhando, isso aqui é o leite, bebendo leite, é o primeiro leite Isso aqui é o arroz, está no primeiro leite cozinhando e aqui estão os ingredientes que irei usar Leite condensado, creme de leite, sal e leite Gente, e quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui embaixo, dê muitos joinhas e dê um like Iremos dar continuidade, um beijão Oi gente, estamos continuando, minha mãe agora vai pôr o leite já ferido, o segundo leite E aí depois continuaremos a nossa receita Olha como ficou, eu só não pulo gente, porque é muito quente e eu poderia queimar a mão Agora minha mãe ligou o fogo e vai mexer Tá gente, daqui a pouco eu vou esperar um pouquinho para vocês verem a receita Esse já é o segundo passo Vocês estão ouvindo um som aqui, é a televisão pessoal Agora vamos pôr um pouquinho de sal Minha mãe vai pôr para mim, eu estou filmando Vocês veem que é duas pitadinhas de sal Mexe Para curar o açúcar Vocês verem que Está ficando bem bonito, hein Esse aqui é o nosso arroz Agora a gente vai pôr o leite condensado Hum, vai ficar muito bom esse arroz doce A gente vai precisar de duas caixinhas de leite condensado Como que eu já tinha mostrado antes No primeiro passo Tem que aproveitar bastante Aí agora a gente vai misturar Vocês veem que já deu até uma cor mais escura Já amarelinha Depois a gente vai dar continuidade Depois a gente vai dar continuidade Um beijão, fique com Deus e tchau, tchau Na continuação da receita A gente vai pôr uma colher bem cheia de doce de leite, gente Vai misturar claramente Gente, daqui a pouco continuamos Deixa eu falar rapidinho E fala aí E não esqueça de dar joinhas E fala Fala se vocês acham que vai ficar bom, hein Com a sua opinião Oi gente Para finalizar o nosso doce de leite Para o nosso arroz Terminar o nosso arroz doce Vamos pôr o creme de leite Por último Temos que tá com o fogo desligado Aí você vai mexer bem Para não talhar Sempre com o fogo desligado Para não talhar Você é pra pôr duas caixinhas de creme de leite Pode se comer frio ou quente Com ou sem canela Vai com gosto de cada um Beijo, tchau, tchau Lembrando Dá bastante joinhas Um like E quem ainda não é inscrito no meu canal Corre e se inscreve Um beijão E tchau, tchau